Tô distante de perreco há mó tempão Mentira, ontem mesmo eu já tava caçando perreco O ano começou como? Cheio de buchicho E ó, vou falar a real pra vocês Pá, tem uns caras que sabem que nós devem Que nós pegam dinheiro emprestado pra pagar um jurinho pro agiota Que nós tem um empréstimo lá no banco que liga pra cobrar e não atende Mas isso é nossa vida Pertence a nós Se nós quer dinheiro, nós vai atrás de pedir emprestado Agora vocês vêm me oferecer dinheiro, que história é essa? Vai vendo Vou esticar o chicrete O cara ali ganhou uma bicharia não sei com o que E agora ele decidiu que ele quer agiotar Ele brotou na minha Eu faço os vidjão falando que eu tô como? No veneno, tomando calor de vários caras que eu tô devendo e papum O cara falou, vou antes Preciso de um cara pra pegar meu dinheiro e pagar um jurinho Quem é? Netinho Maia O cara vem na minha Achando que eu tô passando fome O cara encostou E aí Netinho, como é que você tá? Firmeza ou não? Tranquilo? Aí deixa eu falar pro C Tô com dinheiro aí, tá ligado? E tô emprestando, mano Pra receber o jurinho O C aí, mano, que tiver precisando Só dá um salvão aí Que não sei o que e tal Quem falou pra você que eu tô prezando de dinheiro? E outra Quando eu vou atrás de um cara pedir emprestado É uma coisa Porque é eu que tô indo atrás pedir emprestado Agora você Você sabe que eu tô falando de você Que ontem não Sabadão você me procurou com essa proposta Aí é o seguinte O cara vem Bater na minha porta pra oferecer dinheiro A juros e tal Que ele quer virar o agirrata E pá Tá pedindo pra perder, né? Tá pedindo pra tomar balão Ô meu troto E aí, João? Você tá ligado, família? Vocês tão sabendo ou não? O cara vem na porta do barraco Oferecer dinheiro pra mim Pra ganhar em cima do jurinho Tá ligado? Ele tá pensando que eu tô passando fome? Aceitei Aceitei Porque o bagulho tá como? Tá sinistro É vapo Eu tô duro Devo, não nego Pagarei quando eu puder Agora eu falo pra você Chegou janeirão Quem que não quer um dinheirinho emprestado? Ah, Netinho, mas você vai pagar juros Meu truto Eu tô pagando juros, ó Mili Duque, pai Você é louco? Mili Duque Mas falaram que 2021 É o ano da virada Falaram que esse é o nosso ano E eu tô esperando Tô esperando pra ver de qual vai ser Passei o ano usando umas roupinhas Pá Umas cores Pá Uma cor lá traz a esperança Outro traz dinheiro Outro traz amor Outro traz riqueza O pai quer ostentar Ai, meu Deus Como é bom Você vira louco O pai quer andar de nave Carrão Motona Morar em casona Ir pra praia várias vezes Porque nós que é do interior Aí, família Se você tá me acompanhando Mora na capital Ou mora na praia Deixa eu explicar pro cê Eu tô ligado que da capital pra praia É papum Você tira um diazinho Você vai e tira onda Você que mora na praia Tá enjoado da praia Eu sei disso Agora nós que é do interior Meu truto Fala real pra você É papo de seis Sete Oito Nove Dez horinha Pra chegar numa praia Sabe quantas vezes Nós vai na praia Uma vez no ano E olha lá Aí tem uns carinha Que mora aqui na cidade Que vai duas vezes no ano Três vezes no ano Aí aqui na cidade Sabe que jeito Que você mede os dupletes ricos É quem vai vai pra praia O que vai pra praia Uma vez no ano Tá quebrado Trabalhou o ano inteiro Pra ir uma vez pra praia Mas ele já vai se achando Agora que vai duas vezes Pra praia Duas vezes no ano Cê é louco O cara já fica com Aí dá licença Aqui nós tá como Diferente Só toca a bola Pro pai É desse jeito Agora esses caras Que vai três vezes no ano Quatro vezes no ano Vai de mês sim Meizão O cara vai pra praia Aqui na cidade Ele acha que é o pica Tem vários O cara vai direto Aí pra praia Tá ligado Estrala um cartão Fica na casa dos outros De graça Tem amizade com o mano Que mora na praia Vai pra um lado Vai pro litoral ali Vai pra não sei onde ali E o mano aqui Na cidade que é pá Ah que pá Ô tio Quer enganar quem Tá toda arrebentada aí Devendo igual louco Devendo vários parça Tá indo tentar na praia Que achar bonito Meu truto Não tô falando O cara que trabalhou O ano todo Pra tirar um lazer Uma vez Ou o cara que consegue Duas vezes E também o cara Não se acha Eu tô falando Dos mano que vai Meio sim Meio não O cara estica Aqui pro Guarujá da vida Vai pra Baixada Santista Ou vai até ali Pra uma Ubatuba da vida E já fica como Ah Quer ver os cara ali Que desceu logo Pra Santa Catarina Agora aguenta Porque é o seguinte Os cara Para que não sei o que Pisou ali Pisou ali Calma Os cara Fica diferente Os cara Já fica como E as meninas No história dos caras Ai nego Tá na praia Não é fiote Tá com a poca Hein nego Em plena segunda Vou dar uma corridinha Vou ficar chuk 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 Porque é o seguinte Família Esse falaram Que é o ano Do bagulho Será que é mesmo Eu não sei mano Você tá sabendo Eu não sei de qual que é Falaram que é Ah que não sei o que Que esse ano É o ano Vamos ver de qual que é Tô com vocês Falaram que esse ano Vai ser o ano Vamos fazer o bagulho Dá certo Tá bom Se pá Nós é feliz E nem sabe Sem reclamar Só agradece Vamos ver de qual que é Desse ano Vamos fazer o bagulho Dá certo Vim só daquele salve Dois dias que eu não gravo O vídeo Porque o bagulho Tá como Frenético Trabalhando igual O louco Pra pagar as contas Trabalhando igual O louco Pra não ser morto Se vocês conhecerem Um agiota Que só bate E não dá tiro Já passa o contato Pra mim Porque o bagulho Tá louco mano Os agiotos Tá ignorante É tapa na cara Enforcamento Afogamento Ô Jão Se vocês mataram nós Vocês não recebem Vê se pensa Tem que entender o seguinte Quando o cara Se envolve com o mano Que vende um entorpecente E não paga O dono da biqueira Às vezes vai até Ela passar o cara Por quê? Foi tiração Foi falta de respeito A atitude do cara Desmoraliza o dono da biqueira Olha A morada o cara já tem Tá me dando entorpecente Mas desmoraliza o dono da biqueira Então o cara vai lá E aí Jão Que não sei o quê E vrá Passa o cara Porque o cara não pagou Se o dono da biqueira Não faz isso O Zé Povinho Vai arrastar Tá ligado? Então ele vai lá Pra dar o exemplo O dono da biqueira Faz isso Que o mano Que pegou o entorpecente E não pagou Agora nós Ele direto E falou Se um dia os caras Vim na rajada Eu só vou abaixar Porque ele devia uns povos Um dia eu tava na casa dele E ele fazendo um churrasquinho Na casa dele Que o povo dele Olha só aqui Vrá Comendo aquele gato Que ele tinha acabado de matar Tamo ali Trocando uma ideia Comendo uma carne Quando de repente Brotou um mano Na época o Vectra Tubarão Era o carro O mano parou logo O Vectra Tubarão Eu falei Fihote Esses caras tem revólveres Esses caras andam armados Ali mano É consequência Ali é evolução Veio o Pala Veio o Ômega Veio o tal desse Vectra Logo na sequência Esses caras não é bem das ideias Esses caras andam armados O Vectra Tubarão Naquela época O cara não era muito certo das ideias O cara já brecou lá E já desceu E veio aqui e tal Me jogando os braços E eu ali Comendo a minha carne Duas horas ali Segurando aquela carne de gato Só pra ouvir a resenha Ele chegou no meu parceiro Que era o dono do churrasco E falou E aí mano O bagulho é o seguinte Tá aí fazendo churrasquinho Tá tirando onda E tá me devendo Não me paga Assumiu que não sei o que Meu truta Eu achei que esse parceiro meu Ia baixar a bola Porque ele tava devendo E tava errado Sabe o que ele fez? Cês não acreditam O que ele fez Ele chegou no cara Que era Ele tava devendo pro cara Ele chegou no cara E falou assim Aí maluco Cê tá louco? Eu aqui falei Vou tipo Aí aí O cara não entendeu nada O cara foi cobrar O que ele era de direito O cara falou Por que eu tô louco? Ele falou Meu truta Onde eu fiz bagulho Com você Foi na minha casa Ou foi na rua? Aí o cara falou Foi na rua Ele falou Então não me procura em casa Aqui eu tô com a minha família Curtindo meu lazer Cê tá louco, Jão? Eu fiz bagulho com você Foi na rua Não me procura em casa Olha que maluqueira, velho Mano, que cara de pau Eu fiz bagulho com você na rua Não me procura em casa Até eu tava indignado Falando Ô Zé Cê é forgado, hein, mano Ele querendo cantar de galo Sair por cima da história O mano Que tinha o direito de receber Ficou tão confuso Com as ideias dele Que falou Não, pode crer É verdade, mano E ele falou Então, Jão Nós fez bagulho na rua, parça Se você fizer bagulho comigo em casa Vem me cobrar em casa Se você fizer comigo bagulho Lá onde eu trampo Vai me cobrar no trampo Agora nós fez bagulho na rua, Jão Cê quer vir me cobrar em casa Ele entrou na mente do agiota, pai Ele não era agiota, não O cara tinha vendido algum bagulho pra ele Ele entrou na mente do cara Tinha vendido algum bagulho pra ele Bugou as ideias do cara O cara cobrando Tava certo O cara tava certo Tava na razão O cara ficou como? Pô É mesmo, hein, velho Pô, foi mal, meu truta Desculpa aí, mano E tal E saiu andando E eu falei Moleque, o cara é liso Jão, cê é liso, hein, pai Ô Zé, é o seguinte Qualquer hora os caras vão passar o C Mas enquanto isso Parabéns Eu mesmo falo a real pro C Eu não fico devendo o Zé Povinho Eu pago em dia Eu posso dever o agiota Eu posso dever o fulano O cicrano O cartão da minha avó O cartão da minha tia Eu pago em dia, parça Quer dever? Vai dever o banco O banco não vai mandar ninguém na sua casa O banco não vai desaforar você Agora dever pessoa Fica aí duvidando, viu Você que usou o cartão da sua tia E não foi lá dar inteira Seus trezentão A sua parte do aluguel Que não sei o que Vai, já é hora que os antuvinhos Se não for no revólver Vai na facada Puf Se você tiver uma mulher que chama Rita Se prepara Aí Cuidado Tamo junto Deixe seu like O seu comentário Se inscreva no canal Ative o sininho Tem outros vídeos do canal Se você ainda não viu Tire um tempo e vai ver Vai esquecer dos seus problemas Depois que você der risada Você lembra de novo Dos seus problemas Tá bom? Mas enquanto isso Bora ser feliz Que a vida tá passando a milhão E se pá Nós é feliz e nem sabe Sem reclamar Só agradece Porque tamo cheio de saúde E vamos fazer o bagulho dar certo Firmeza? Deixe seu comentário aqui Diga o nome da sua cidade Fala se você já passou Uma situação de ficar devendo Um ou outro E fala se tem uns Dublê de rico aí na sua quebrada Quem tá indo pra praia É bem sim Meiz não Pra fazer Não tô falando dos caras Humildade Trabalhador Que vai pra praia Uma, duas, três vezes No ano não Eu tô falando dos Dublê de rico Que quer fazer graça lá Devendo os outros aqui E quer pá É isso aí Tá ligado? Não é o cara que é trabalhador não Tem vários parceiros meus Que trabalhou o ano inteiro Tirou um tempo aí com a família E é diferente Aí eu sou fã Tá ligado? Deixa o seu like O seu comentário Se inscreva no canal E manda pra geral Pega o link aí Ai meu truta Já viu o netinho Maia? Tô mandando no seu whats O cara é retardado hein pai Manda pra geral Ai nego Mano Isso é muito zica Fio Ótimo Abagaço Que até as mina tá dura Até as mina tá dura Tava trocando ideia Com a mina ali A mina anda de carrão E tudo Cadê o doc do carro? Tá vencido O meu também Não vou zoar Mas tá todo mundo duro Isso que é o da hora Todo mundo tá no mesmo bar Não vemos saída Oh no Mano truta As camisetas Tô usando uma aqui Ai papai Com o golfão Financiadão Lembrando que a nossa estampa Ela é inteiriça Sem emenda E é emborrachada Passa uma visão Ó Ó o financiadão aí Se pá Nós é feliz E nem sabe Tá ligado né pai Esse é o nosso lema de vida Bora viver com intensidade Tem outra camiseta do Ai nego Sem pina Nós rala é tudo Tá aqui ó O link tá na descrição Junto com a camiseta Vai o copo e os adesivos Tamo junto família Vamos ficando por aqui É nóis Cadê? Tá filmando ainda? Vamos que vamos Ah